Forrozão chega mais Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também A novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, nunca, nunca apaixonado Lá sim lá no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacimba lá mesmo, matando assim Tomando leite de vaca com cucu de milho eixo Vou também cavalo bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do carro e o bater da cancela Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Logo isso, que me achava o tal Logo isso, que pegava geral Logo isso, aconteceu comigo Foi cartil, foi cartil Mas do isso, isso nunca me aconteceu Eu te juro, culpado fui eu Eu ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Essa aqui é pra tocar no paredão Magazine Portela Logo isso, que me achava o tal logo isso Que pegava geral logo isso Aconteceu comigo Foi cartil Mas do isso, isso nunca me aconteceu Eu te juro Eu te juro culpado Eu ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai E até manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho 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 Alô meu patrão, chaga nas cinzas, os remédios, aquele abraço Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair com a tua mão lá no bar Afogar as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, um anjo eixo para poder relaxar Amor redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, um anjo eixo para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu eterno Me chame pra dançar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Essa aqui é pra você se apaixonar E já chega mais ao vivo Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser ele Porque seu coração é meu Alô, Cléber Farra! Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Eu tô pau da barraca, me enxigou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, nos chamados separados Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Eu tô pau da barraca, me enxigou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, nos chamados separados Pensar que eu tô sofrendo, tô de esquema marcado Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Eu tô pau da barraca, me enxigou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, nos chamados separados Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Eu tô pau da barraca, me enxigou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, nos chamados separados Pensar que eu tô sofrendo, tô de esquema marcado Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Icote, resgatei o meu contrato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Essa aqui vai tocar no paredão do Richardson Forrozão chega mais Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Fim no lugar do coração da princesinha mesmo te amada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô, portelinha Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Fim no lugar do coração da princesinha Não existia nada E tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O meu amor que eu sinto por você Eu sinto por você Quando toco os seus lábios Quando toco os seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Ei, paixão! Tudo parecia Mas não era sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não se acaba nem que se acabe o mundo Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo masquiopala melado feito em céu Papai tá trabalhando e trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não se acaba nem que se acabe o mundo Reclama de quem, tô morando é no céu Bebendo mas que eu falam ela Frio Pincel Reclama de quem, tô morando é no céu Bebendo mas que eu falam ela Frio Pincel Seja mais sério que você beija bem Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram bem o cheiro do seu corpo Conheço, esse tempo eu que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não entregar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo, o que vale é que aqui na cama Sou a melhor opção, tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo, o que vale é que aqui na cama Sou a melhor opção, tá deitada comigo Ninguém precisa me explicar nada Melhor não entregar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo, o que vale é que aqui na cama Sou a melhor opção, tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo, o que vale é que aqui na cama Sou a melhor opção, tá deitada comigo 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 Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha Eu cuido mesmo, pronto e acabou Simbora pode alinhar Ela queimou o arroz Quebra o copo na pia Propeça no sofá Machuca o beijinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mocha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o seu é outro Só faço isso pra maluco não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha Eu cuido mesmo, pronto e acabou Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procura Já fazia um tempo que você não tinha Contigos pra ser infiel Ontem tava eu vendo que vem em casa Chega uma mensagem que não me esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Pra ir pra frente e eu gravei cada segundo Nós fizemos quatro rádios bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé duvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das 12 horas você soube E salva o meu votado com o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não apareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contigos pra ser infiel Ontem tava eu vendo que vem em casa Chega uma mensagem que não me esperava Como uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente e eu gravei cada segundo Nós fizemos quatro rádios bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé duvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois das 12 horas você soube E salva o meu votado com o outro nome Acima de suspeita Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé duvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois das 12 horas você soube E salva o meu votado com o outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E se não as erras Essa aqui é pra todos os velhinhos que curte o Forrazão chega a mais Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo pinicado, véi Alô, Tom e o Tom Olha que o véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura, mas não Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Pense no pinicado, véi Pense no pinicado, véi Ei, galera de grossos Olha que o véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura, mas não Olha que o véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura, mas não Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Todo mundo tá dançando pinicado, véi Segura véi, arrocha menino Forrozão chega mais Calça apertada, porta longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é mangalada Camionete é baixada O som ligado nos dois Olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro Que gosta de vaquejada Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gostar de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Muito obrigado É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Calça apertada Bota longa A camisa é dada O chapéu americano Meu cavalo é bangalada Caminhonete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro Que gosta de vaquejada Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gostar de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Muito obrigado É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente É que nós é vaqueiro É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Alô, Memécio Cabeleireiro E você faz o último a mais Espere aí, ver se o som não começa a ir do meio que Pra gente se quer dizer lá, o seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do teu, eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falo pra você, que indecisão apertou o coração Aquele apelo que é sim ou não, só de pensar em um dia eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer, olha pra mim e deixa eu olhar pra você Vai mais perto que hoje eu vou te dizer, me abrace e o seu corpo vai o meu O teu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, mas sem uma vez sei como você E comigo amor foi de verdade, e fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo teu, eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falar pra você Que indecisão apertou o coração, aquele apelo que é sim ou não Só de pensar em um dia eu te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim e deixa eu olhar pra você, vai mais perto que hoje eu vou te dizer Me abrace e o seu corpo vai o meu, o teu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, mas sem uma vez sei como você E comigo amor foi de verdade, eu troco a estrela por um beijo teu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares, mas sem uma vez sei como você E comigo amor foi de verdade, e fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo teu, eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Você faz a juro mais Eu já não entendi esse recado, mas talvez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe eu vou na cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Já entendi esse recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe eu vou na cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Pode ser desce Galera de melancia Vai descendo, vai trabalhando Bora vaque Essa aqui é pra toda vaquerama Essa é nossa hein Do porra só chega mais Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido E a galera que tá Olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido E a galera que tá Olha que vaqueiro doido Alô novato Bora vaqueiro Olha que pega boi no mato É festa no sertão Chegou a vaqueira Mandigada, peito de pão Quero ver, estala pau Eita vaqueiro do cão Em menos de um minuto O vaqueiro traz o cordão Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido E a galera que tá Olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido E a galera que tá Olha que vaqueiro doido Solta logo esse boi O lobo do que vai dizendo O vaqueiro pega boi Vai comendo, vai comendo O vaqueiro é bom de boi O caboclo é atrevido Quando ele entrou no mato A galera derrubiu Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido E a galera que tá Olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido Eita vaqueiro doido, e a galera grita, olha que vaqueiro doido Eita menina, esse vaqueiro é doido demais Essa é nossa hein, o porrazão chega mais Olha que é pega bem no mato, é festa no sertão Chegou a vaqueira, uma de guarda, peito de pão Quero ver, e talapau, eita vaqueiro do cão Em menos de um minuto o vaqueiro traz o cordão Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Solta logo esse põe, o louco toque vai dizendo O vaqueiro é bom de boi, vai comendo, vai comendo O vaqueiro pega boi, o vaqueiro é atrevido Quando ele entrou no mato, a galera deu um grito Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Eita vaqueiro doido, eita vaqueiro doido E a galera grita, olha que vaqueiro doido Bora vaqueiro Essa aqui é nossa, hein, oferecida pra todos os vaqueiros Que curte vaquejada, pega boi no mar Eita menino, bora véi, descer com as novinha até o chão, hein O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi 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 Quebrou o véi travou O véi travou Eita véi Não trava não Cuidado com o espinhaço, hein E cê chega mais ao vivo, bora balançar, menino O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia acontecer, o espinhaço do véi começou a furecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia acontecer, o espinhaço do véi começou a furecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, o véi travou O espinhaço do véi Quando você chegou Eu me apaixonei, boba eu fiquei E você também, soltei louca só Pra ver tua reação e o sustento chegou E vai E dança, balança, balança, dança, dança, dança sem parar Não chega mais e vai tocar Balança, balança, dança, dança, dança sem parar E tá na boca da galera, tá no som do paredão Já é isso, não chega mais o paredão E tá na boca da galera, tá no som do paredão E dança, balança, balança, dança, dança sem parar Não chega mais e vai tocar Não chega mais e vai tocar Balança, balança, dança, dança, dança sem parar É pra galera, anima, balança, balança, dança, dança sem parar Não chega mais e vai tocar Quando você chegou Eu me apaixonei Boba, eu fiquei Ei, você também Solteira e louca só Pra ver tua reação E o seu senso chegou E dança, balança, balança, dança, dança sem parar É pra galera animar Balança, balança, dança, dança sem parar Não chega mais e vai dançar Balança, balança, dança, dança sem parar É pra galera animar Balança, balança, dança, dança sem parar E tá na boca da galera, tá no som do paredão Já é soro, chega mais o paredão E tá na boca da galera, tá no som do paredão Já é soro E tá na boca da galera, tá no som do paredão Já é soro, chega mais o paredão E tá na boca da galera, tá no som E toca, vai E dança, balanço, balanço, dança, dança sem parar Não chega mais e vai tocar, balanço, balanço, dança, dança sem parar É pra galera animar, balanço, balanço, dança, dança sem parar Não chega mais e vai tocar, balanço, balanço, dança, dança sem parar É pra galera animar Meu padrão Raílson, meu cinto Amorim Alô, Digeste, Aralimentos, abraçando Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, então por que engenheiro? Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Alô Adriano CD, paredão zangado, meu patro Antônio Carlos Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão por que engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Alô, vado, Jorge, em Grosso Meu amigo Alisson, aquele abraço Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai passando hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a flores aqui Aqui Pode ser Deus Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora E não apavora Depois do amor a gente vai passando hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a flores aqui A tela fria desse celular Só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a flores aqui 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 Oh, oh, oh Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mascata da cidade Usando a minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser igual Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser igual Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Tudo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mascata da cidade Usando a minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser igual Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser igual Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Angelinho FM 90.7